Durante o carnaval os foliões se divertiram nos blocos organizados e também nos arrastões na região. E muitos exageraram na hora de se divertir e agora querem recuperar as energias perdidas durante a festa. E para sabermos o que fazer agora, eu vou conversar com a nutricionista Júlia Dantas, que vai dar algumas orientações para nós. Júlia, conta para nós, depois de tantas pessoas que beberam bastante, comeram bastante, qual a principal orientação agora? Então, a partir de agora, depois desses dias de folia, hidratar bastante, além de deixar o corpo descansar. Então, agora o corpo tem que relaxar, vamos dar uma pausa e focar na hidratação. E além da hidratação, uma alimentação mais balanceada, mais saudável. Beber bastante água, né? Isso, beber muita água. Então, para quem deseja saber qual a quantidade ideal adequada para seu corpo, basta calcular 35 ml vezes o seu peso corporal. Em relação aos sucos, são bem orientados também em relação a isso? Isso, bem orientados, mas vamos estar consumindo com cautela, até porque devemos lembrar que contém açúcar. Não podemos exagerar na quantidade de açúcar para adoçar aquele suco. Então, o preferível mesmo é comer a fruta. Então, a fruta é sempre a melhor opção. Optar por frutas que contenham mais água, como melancia, melão. Então, é bem importante. E no café da manhã, quais são os ingredientes principais para essa refeição? Então, o café da manhã deve conter proteína, leite, queijo, iogurte, ovos, uma fonte de carboidrato, mas que seja um carboidrato mais complexo. Pode ser o pão integral ou o cuscuz de milho, que é bem interessante, além de ser rico em fibras. E também a fruta, que é rica em vitaminas e minerais. Não podemos deixar de consumir a fruta no café da manhã. E na hora do almoço, qual a principal sugestão? Salada, de preferência aquela saladinha verde. Além de ter vitaminas e minerais, também tem água, que é muito importante nesse período para hidratar o corpo. A salada cozida também é bem indicada? Isso, bem indicada, mas sem colocar maionese. Certo. E na hora do jantar, qual é a sugestão da nutricionista? Então, continuar mantendo a alimentação sempre leve, optar novamente pela proteína, que é sempre uma excelente escolha. Então, carnes de preferência magra, de preferência branca também, pode ser mesmo peito de frango grelhado. Sempre acompanhar a saladinha e a gente pode estar colocando aí uma batata doce cozida ou um purê de macaxeira, por exemplo. É bem interessante. Tem muita gente que fica em dúvida em relação ao tipo de alimentação antes de dormir. Qual a principal indicação? A mais leve possível é a ceia. Então, a ceia não pode ser muito exagerada, até porque logo em seguida seu corpo vai repousar. Então, tem que ser a mais leve possível. Opta por um chazinho mesmo, até mesmo calmante, como erva doce, camomila ou a própria fruta, que é bem mais interessante. Ou a água de coco. É bem legal nesse momento.